Olá galerinha Aqui é a Rey e eu vim trazer mais um vídeo Super divertido pra vocês E eu estou novamente aqui Uhul Tá com as cabeleiras Me deu uma salva E pessoal é um vídeo que ela adora Porque é um vídeo de comida Mas eu acho que vai ser um vídeo de comida Bem difícil Você vai me perguntar qual é a pegadinha de hoje. Então, o pessoal gostou muito do nosso comendo comidas apenas redondas. Foi muito legal. Muito legal. E eu fiz com o Rui comendo comidas apenas quadradas. Pra quem ainda não viu, vou deixar o meu com o Rui aqui em cima pra vocês. E aí, o pessoal pediu muito novas formas. E a gente vai dificultar e vai fazer ó... Eu não sei fazer um triângulo direito. Faz. Ah, é porque eu tava fazendo só com o meu dedo. Pode. Pessoal, o que que vocês pensam que de cara é triângulo? Triângulo é muito difícil. Triângulo... A comida tem que ser no formato de triângulo, né? Você não pode cortar ela no triângulo. Não pode cortar, senão seria fácil. É, porque qualquer coisa a gente pega e corta. Vai da seguinte forma. Se a gente for comprar e ela vender em triângulo triângulo, vale. Não a gente colocando em triângulo. Não a gente pegando, por exemplo, uma pizza e cortando ela em triângulo. Não vale. Porque ela vende redonda. Não sei, mas se vender uma fatia... Se a gente for num lugar que esteja exposto na... Então... Eu tô pensando aqui fruta. Tem alguma fruta triangular? A perna é mais ou menos assim, ó. A perna é uma bota. Ai, meu Deus! É muito difícil. É muito difícil o triângulo. A natureza não tem, né? É muito difícil, mas se vocês deixarem muito like, a gente volta e faz retângulo. Retângulo! Ai, meu Deus! Eu não sei nem fazer retângulo. Ai, mas vamos começar esse vídeo logo? Eu tô com fome, né? É isso que eu ia falar. A gente não tomou café da manhã e vamos procurar aqui em casa pra ver se surge alguma coisa que a gente não lembra... É, vamos procurar. Então, antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se inscreva também no canal com o Rui, mundo da Rei e do Rui. Nós postamos vários vídeos divertidos lá, tá cheio de trollagens, gente. Vocês precisam ver depois desse vídeo. Então, acompanhe o vídeo! Galerinha, vamos ver o que a gente encontra aqui na dispensa que seja triangular. Eu não tô muito esperançosa, não, sabe? Ah, eu também não, mas olha só isso aqui. Tem vários formatos... Que forma é essa? É uma forma muito louca. É uma forma de vírgula? Forma de pizza? Forma de... De roda? De roda! Olha só, de caracol. Ah, tem tudo menos triângulo. E se tivesse triângulo, a gente faria só os triângulos, né? É verdade, isso é ótimo. Jujuba não, é a forma de quê? Esse foi no que a gente comeu quadrado. Não, é quadrado. Isso é forma de quê? Também não, chips é forma de... Ondas. Ondas, merua, não sei. Pão não dá. Pão não dá. Ah! Deixa eu ver, peraí. Ah, é bem triângulo. Isso aqui é bem triângulo. Ai, mas será que a gente vai comer Doritos no café da manhã? Não tem mais nada aí. Pra mim, olha, pelo menos é triangular. Vamos olhar mais. Eu acho que não tem. Esse daqui, qual é o nome desse? Cilindro? É cilindro. Cone nada, né? Cone é diferente. E nhoque são bolinhas, café... Isso é cilindro, paçoca. Paçoquinha. Eu queria tanto uma paçoquinha triangular. Vamos pedir para os fabricantes. Façam mais comidas triangulares. Exatamente, gente. Amiga, será que a gente vai passar por hoje? Essa é forma de rosca. Rosca é forma de rosca. Ah, só tem mais Doritos. Tem mais Doritos. Ah! Será que vai ser 24 horas comendo dois? Doritos? Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, eu faço isso em nome da arte. Não, não é possível. Não pode repetir. No desafio, não pode repetir. Senão, seria fácil, né? Fandangos. Ai, meu hambúrguer. Fandangos também, meia lua. Caramba, amiga. Até a hora. Vamos dar uma olhada na geladeira. Não é possível. Vamos olhar lá. Bom, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Mas eu, como eu falei, eu nem sei como é que a gente encontrou já alguma coisa. porque... Triângulo é muito difícil. Isso aqui não vai ter. Calma, amiga. Tem um monte de coisa aí. Vamos olhar direitinho. Arroz, feijão... Aquela melancia ali. Não. Ah, ela não tem no formato de triângulo. Não é. Não vale. Ovo, tomate... Meu Deus, é muito difícil, gente. Uva. Uva. Essa balinha aí, qual é o formato dela? É formato de coração. Ah, é linda. Mas não pra hoje. É. Olha. Meu Deus, aqui só tem molhos. Molhos. Bom, eu vou olhar na despensinha das frutas, mas eu acho que não vai ser na nenhuma fruta. Vai que nasceu uma batata em formato de triângulo, por acaso. Uva, já imaginou se tivesse. Ia ser muito legal. Às vezes acontece. Olha, gente. Ai, meu Deus. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Comer Doritos no café da manhã. Sem molho, porque não existe um molho triângulo. É. Né? Comer Doritos no café da manhã. E aí a gente sai pra procurar alguma coisa pra almoço. Tá. Tá ótimo. Vai ter que ser, né? É, porque senão não vai dar. Só essa refeição o dia inteiro, vamos ter que ir pra rua. É. É isso aí. Então vamos comer o Doritos. Vamos mostrar pro pessoal como o Doritos é triângulo, pra quem não sabe. Bom, pessoal. Eu não me aguentei. Eu já abri o meu. Abrindo numa vez pera, gente. Eu quero triambular pra vocês, entendeu? Era só um teste. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um que seja bem triangular, pra o pessoal ver. Porque tem alguns que quebram, né? Não, esse daqui ele é bem triangular. Olha só, pessoal. Ele só tá dobrado. Bem triângulo. Ó. Bem triângulozão. Hum. Triângulo e gostoso. Hum. Hum. O que que vocês lembram de comida triângulo, pessoal? Aqui, ó. O que que vocês lembram de triângulo fora Doritos? Porque eu acho que não tem. Quero muito saber a opinião de vocês, porque eu não consigo pensar em mais comidas triangulares. Tem algum pastel que seja triângulo? Hum. O pastel é meio assim, né? Tem pastel quadrado. Tem pastel quadrado e tem que ele é meio... Tem uma barriguinha. Tem uma barriguinha. Deixa eu ver se eu acho mais triângulos aqui no meio. Doce. Doce. Tem algum doce triângulo? Olha, eu acho que tem mais torcas que vem nem triângulo. Você tá achando mais triângulo aí no seu? Eu achei um triângulo quebrado. Ó, achei um triângulo intacto. Super triângulo. Mais triângulo impossível. Agora, vocês aí que estudam bastante matemática. Qual o nome é desse triângulo? É isósceles? Quais são isósceles? Não, minha amiga. Eu não lembro de um isósceles. Gente, escrevam aí os tipos de triângulo que tem. E qual é esse tipo de triângulo? Vamos ver quem é inteligente. É, que a base é menor e é mais alto, né? É, é isósceles. Quais são as outras, amiga? Você não lembrava? Você lembrava do isósceles? Olha isso, gente. Nossa. Eu lembro que tem tipo de que o nome é diferente de acordo com a base. E se ele for equilátero. Não, eu também. Equilátero tem todos os lados iguais. Eu acho, também. Gente, olha só. Ele é um triângulo, mas ele está um pouco dobrado. Eu acho que não vale esse, amiga. Esse está um triângulo onda. Ai, meu Deus. Tem que pegar triângulos assim, ó. Bem triângulos. Isósceles, equiláteros ou... Falta um. Ai, tem um. Mas é que será que até o final do dia a gente vai lembrar? Será de tanto ver triângulo? Acho que se for comer triângulo, a gente já vai... É verdade. Triângulo lá. Olha os triângulos. Mas eu estou me preocupando, hein. Amiga, eu estou achando pouco aqui no meu. Será que você não tem mais? Ih, deixa o meu empate. Deixa eu ver se você não tem mais. Ei, estou me preocupando. Ó, pessoal, eu vou ficar aqui atenta, comendo, antes que a Bruna roube meus triângulos. E mais tarde a gente volta aí pra mostrar o que a gente vai mostrar pra vocês. Bom, pessoal, a gente esqueceu de olhar o freezer, né? E vai que... Vai que... Tem muita esperança, Rê? Ah, não sei, né, gente. É melhor dar uma olhada no freezer antes da gente sair. Já chegou a nossa hora do almoço. Pra não sair à toa. Leite... Ai, folhado. É retangular. É retangular? É. Não, esse folhado acho até que é quadrado. Ah, é verdade. Ó, esse daqui, naquilo está triangular. Mas ela está partida. Olha esse pedaço aqui, ó. Não, é. Pelo formato aqui a gente já vê que ela é redonda. Ela é redonda. Parece tão gostosa. Nossa, ricota com espinafre maravilhoso. Não é? Ei, tem uma coisa aqui. Ih, não acredito. Meu Deus. É um triângulo. Mas será que elas são... Mesmo aí, amiga, olha. Pega uma aí pra gente ver. Caralho. Gente, ela é super triângulo. Eu diria até que é um triângulo equilátero. Eu acho que é um triângulo equilátero. Vamos fazer isso correndo. É pouca coisa pra comer de almoço? É, mas se a gente comer bastante... É, não, tá bom. É de que essa espirra? Eu acho que tá bom. Ela é de um queijo. Queijo. Adorei. Deixa eu dar um close nela aqui. Esfiras de queijo. É isso aí. Gente, delícia. Mas pro lanche e pra janta a gente vai ter que sair. Porque foi uma sorte achar isso aí. Muito. Eu não esperava. Sinceramente, não imaginava. Isso é coisa do Rui essa espirra de queijo. Que ele adora queijo. Qualquer coisa de queijo é que é do Rui. Ah, então vamos fazer isso logo que eu tô morrendo de fome. Vamos, vamos, vamos. Então vamos lá. Pessoal, pra melhorar, a gente puxicou um pouco mais o freezer e achou outra caixa de espirras. Muitas. E aí deu pra gente fazer várias promos. Olha só isso aqui. Gente. Olha, eu tô até tremendo que eu quero comer logo. E tem queijo derretido. Olha que queijinho derretido, gente. Valeu, cara. E ele vai chegar aí e não vai ter uma espirra dele. Não, mas peraí. Ele pode comer de qualquer forma. É, é verdade, é verdade. É a única coisa que a gente pode comer. Muito boa. Muito, muito boa. Eu nunca comi um crião tão gostoso. Eu também não. O Dorito estava bom. Mas essa daqui... Não. E se precisar, dá pra gente fazer mais. Se a gente sentir mais fome agora no almoço. Porque ainda tem mais um pouquinho. Não. Bom, eu agora... Eu acho que isso aqui vai me satisfazer. Eu tô com medo do futuro, amiga. De mais tarde e que a gente vai me enchar. É, porque a gente não pode repetir Doritos nem esfirra. A gente vai ter que ir na padaria ali. Acho que na padaria, de repente, a gente encontra alguma coisa. Uma torta já cortada. Mas é difícil, amiga. Eu não sei não, hein. Será? Tô com um pouco de medo. Tô comendo muito grande. Muito bom. Triângulo. Pessoal, o que vocês lembram de triângulo? Eu quero saber muito o que vocês têm pra falar pra gente. Porque na nossa cabeça, ó... Eu não lembrei nem esfirra. Ainda bem que a gente encontrou. Pois é. Não. Depois do Doritos, eu pensei assim, como é que eu não lembrei de Doritos? Doritos é o mais fácil. Não. Não? Será que existe mais alguma coisa? Bom, vamos procurar. Senão a gente vai passar fome. Não. Desafio é desafio, amiga. Senão a gente vai passar fome. Vamos terminar nosso almoço. E a gente pensa nesse problema no futuro. É. Exatamente. E aí a gente vai lá procurar pra ver o que que tem. Então, pessoal. Nós já chegamos aqui no posto. Que tem uma padaria bem grande. Veio bastante biscoito e tudo. E vamos ver se a gente acha alguma coisa que seja triângulo. Eu tô, ó... Aqui, ó. Tô ferno. Eu também. Vamos lá. Eu tô batendo uma fome, amiga. Bom, na parte das frutas, nada. Ah, será que não tem um macarrão triangular? Tem um, ó. Um do ladinho. Tem formato de lasanha. Bolo. Podia fazer um bolo se fosse uma forma triangular. Mas nem forma triangular até. Desperta, você. Não tem uns biscoitos. Ai, vamos gostar de fazer comidas. Aqui tá meio não, tá meio não. Pelo tempo eu não vou ver qual o formato disso, não. Nada é triângulo. Calma, amiga. Presta atenção. Ai, isso é muito bom. Será que ele é triângulo dentro? Você já comprou desse? Sim, ele é de papioca, se eu não me engano. Ele é triângulo, sim. É uma delícia. Esse é bom. Tipo de pipoca, que louco. Isso. Ah, não, é tapioca, não é pipoca. É isso mesmo. Tipo de pipoca. A tapioca é esse outro daqui, mas ele é redondinho. Qual que você já provou? Esse é... Esse é manteiga. O de manteiga é bom. Então vamos levar um de manteiga. O bar. Tem que ver se tem mais alguma coisa. Bom, já tá... Pra mim já tá no lucro, se tem alguma coisa. É, já tem ampliante. Mas calma, quem sabe não tem mais... Doritos que a gente já comeu no bar. É, Doritos não pode. Esse aqui até tem um desenho de queijo, mas duvido ele ser assim. Não, é. Ele deve ser. Até pelo formato aqui. Gente, não é possível que eu não tenha mais... Tem mais salgadinhos aqui, olha. Quadrado. É, eles são quadrados. Quadrados. Nossa Senhora, e agora? Fandangos é meia lua. Olha aqueles cheetos ali. Tem uma coisa triangular nele. Quais cheetos? Esse daqui, olha. Ué, será que ele tem forma triângulo? Eu acho que são vários formatos. Gente, que legal. É, tem o explosão de cheddar. O fogo nato em formato de foguinho. O fogo nato. E lua. Vamos fazer o seguinte. Vamos separar esses dois, mas se a gente achar alguma coisa melhor pro jantar, a gente deixa esse aí. Porque só vai ter alguns. É, vão ser poucos. Vamos mostrar a padaria, então. Vamos. Pessoal, olha que coisa linda. Olha como é desse espirra. Só que espirra a gente já comeu. Que triste. A gente devia ter guardado pra comer espirra depois. Ela tá muito bonita. Tá até transbordando de recheio. Mas olha, caso... Se um dia a gente for fazer retangular, é aqui, olha. É, não. São retângulos que tem mais coisa, né? Eu não sou nunca que você arredondou hoje, não. Redondo já foi, já era. Vamos ver aqui pra esse lado. Vamos. Wave foam. Não vale. Deixa eu abrir pra gente ver. Petit gatoa, crepe. Hum, tem crepe agora congelada. Delícia. O lenguinho é quadradinho. Quadradinho não vale. Tem meia lua. É, é tudo meia lua. Frio. Será que tem algo frio? Tudo redondo, quadrado e triângulo. Ai, meu Deus do céu. Tudo redondo. Muita coisa redonda. É. Muita coisa redonda. Redondo. Redondo. Esse aqui, ó. Espera aí, mas ele é triângulo. É, aqueles sanduíches triângulos já, que já vem pronto. Isso é triângulo, gente. É a janta. Amiga, tá maravilhoso. Tá, tá excelente. É triangular, gente. Pode pegar esse daí e os chips de pipoca, né? Esses chips? É. Eu acho que é melhor, porque esse daqui só vai vir muito pouco. Vai vir muito pouco. Tem um no meio de um monte de forma. Então vamos pegar e vamos logo. Gente, eu nem acredito que nós achamos coisas. Olha isso. Ainda é saudável. Ainda é saudável. Vamos fazer primeiro. Esse aqui é realmente, ó. Triângulo. Vai. Eu peguei um quebrado. Eu já tô pegando um triângulo aqui. Pega um triângulo aqui. Ah, meu Deus. Acabou? Ah, meu Deus. É um triângulo. Aqui. Ah, eu quero achar um triângulo. Eu, meu bem. Triângulo. Equilátero até. Eles estão bem quebrados. Ah, um triângulo. Deixa eu ver se é bom. Deixa eu ver se eu acho mais. Hum, é bom, né? É de pipoca. Gente, é igualzinho uma pipoca com manteiga. Tem gosto de pipoca com manteiga. Ai, que lanche gostoso, amiga. Adorei. Nossa, hum, perfeito esse aqui, ó. Perfeitinho, ó. Super triângulo. Pipoca triângulo. Escreva aí nos comentários que já viu uma pipoca em formato de triângulo. Eu não imaginava. Esse aí. Hum, um pedacinho. Ai, parece-me. Hum, não, eu quero mais. Eu quero mais. Mais triângulo. Também quero. Calma. Não quero nem cabrar nenhum. Os triângulos. Triângulos. Pessoal, a gente vai ficar caçando aqui os nossos triângulos. Hum, maravilhoso. Sim. Até agora não passamos fome. Não. Eu achei que a gente ia passar fome. Tu não achou também? Porque na hora que a gente falou, vamos gravar um vídeo passando o dia inteiro comendo triângulos, a gente não fez nada na cabeça. Não fez nada na cabeça. A gente arriscou. Com certeza. Ainda bem que super certo. Mas eu quero fazer retângulos também. Sim. Retângulos acho que tem mais coisa, né? Então vamos terminar o nosso lanche triângulos. Nossa caça ao triângulo. Caça ao triângulo e quando a gente voltar, quando a gente voltar aqui, para anoitecer, a gente volta para a nossa janta triangular. Gente, já chegou a hora da nossa janta. Olha aí. Ai, amiga, abre logo que eu quero comer o meu logo. Nossa, conseguiu. Nossa, ele parece... É o que esse molho é cheddar? Não, é frango com curry. Com curry? É. Bem triângulo, gente. Bem triângulo. 100% triângulos. Ó, perfeito. Qual o nome desse triângulo? Hum, hum, hum. Não passamos fome, anoiteceu, a gente veio aqui jantar. Ai, amiga, segura aqui e filma eu comendo que eu também quero comer. Vamos fazer o nome triângulo. Não está muito triangular, não. Deixa eu ver. Ah, até que está. É, é verdade. Um triângulo bebê. Um triângulo filhote. É verdade. Deixa eu pegar para você comer um pouco também. Tá, peraí. Hum, amiga, você nem esperou, né? Hum, eu já estou se juntando. Gente, a fome é tanta. Ficou um mini triângulozinho só. Não, a fome é tanta que não deu para esperar a Bruna filmar. Eu já vim logo comendo. Eu acho que só faltou a gente achar uma sobremesa triângulo. É, é verdade. Ficou faltando um docinho. Mas eu não sei. Não consegui pensar. Eu pensei que a gente não ia comer nada hoje. Até que a gente conseguiu comer bem. Gente, eu vou finalizar aqui a minha janta triangular. Triângulo-vilhosa. E é para não falar de boca cheia e a gente volta para se despedir de vocês. Olha, eu nem acredito que foi tão tri-bom. Ai, foi. Igual que é muxo, né? É, tudo tri. Tri legal. Tri gostoso. Tri divertido. Tri divertido. É, pessoal, eu adorei. E se vocês deixarem muito like, vamos deixar uma gatinha de likes fácil. De 10 mil likes. Para a gente voltar como? Retângulo. Retângulo. Tem muita coisa. Já vai escrevendo aí o que vocês lembram de retângulo para ajudar a gente para o prova em vídeo. Sim, que a gente já tenta se pensar, se programar. E será que a gente esqueceu alguma coisa com o triângulo? Você ia mostrar para a gente. É isso aí, pessoal. Fala lá no comentário. É isso aí, coloca aí. E não se esqueça de deixar sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se inscreva também no meu canal com o Rui. Mundo da Rede do Rui. Eu vou deixar o card aqui, ó. Corre lá agora que vale a pena. Tem vários vídeos divertidos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.